Um pouquinho mais aí, vou perder peso, a gente tá a quase desculpa, 17 dias, só com medo. E agora, com essa cabeça do lugar, levante que a luz do sol se abaste em sua briga, desperte que o amor vai no ar. Abala a luz e o sorrir, deixa o juízo se virar, acorde e deixa a risa no valor de boia, a esperança do mar e o sorrir, tem sempre uma lágrima do amor, apoiar, representa a hora de chorar. Atira esse tédio no fundo do mar, deixa as ondas do amor te levar. Vem, dê a sua mão, o que eu faço com medo, vai dançar na mão, o acorde do amor vai transformar seu poder, A batida do seu coração, sou sua voz, deixa o juízo se virar, você vai, posso abrir, E agora, com essa tristeza morar, com essa cabeça do lugar, levante que a luz do sol se abaste em sua briga, desperte que o amor vai transformar seu poder. E agora, com essa tristeza morar, acorde e deixa a risa no valor de boia, a esperança do mar e o sorrir, vem sempre uma lágrima do amor, apoiar, 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 atira esse tédio no fundo do mar, e deixa as ondas do amor te levar. Vem, dê a sua mão, y soante ao nosso colapro, e apoiar, agafar, apoiar, 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 atira esse tédio no fundo do mar, e apoiar, 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 apoiar o mar,sor, acorde o amor vai transformar seu poder, na batida do seu coração. E você vai descobrir no céu A estrela maior que o sol A dor vai segurar você Como a força de Deus E montar o seu coração Toca a missão no lugar Atira esse pé de um do fundo do mar Deixa as ondas do amor te levar Ele tem a sua mão Só te faz comigo na canção O acorde do amor vai transformar seu fim O acorde do amor vai transformar seu fim O acorde do amor vai transformar seu fim Faz o convivir no final Obrigado.